O whey protein está mais popular do que nunca, e em 2020, 60% das famílias tinha pelo menos uma pessoa que consumia suplementos alimentares. E essa estimativa é de aumentar mais ainda para os próximos anos, principalmente o consumo do whey protein. Agora, por que todo mundo na academia consome o whey? Será que quem não faz academia pode tomar? E mais uma pergunta, o whey protein faz mal à saúde? Além disso, ele é uma bomba? Traduzindo do inglês, o whey protein significa proteína do soro do leite, o que quer dizer que ele vem do leite da vaca. Agora vem a parte surpreendente. Você sabia que o whey protein é extraído da indústria do queijo? Em uma das etapas na fabricação do queijo, é inserido uma enzima para separar o soro do leite da coalhada. A coalhada vai virar queijo, e o soro do leite, antigamente, ou ele voltava para os animais como uma forma de alimento, ou ele era descartado. Só que para ele ser descartado, precisava passar por um processo químico bem pesado, entendeu? E como esse processo químico é muito caro e a falta dele acabou trazendo muitos danos à natureza pelo descarte incorreto, foi encontrado uma maneira de fazer uso desse soro do leite. Aí a indústria acabou demorando um pouquinho, mas acabou encontrando essa forma de usar. O soro do leite, descobriram que é riquíssimo em lactase, proteínas e minerais essenciais para o nosso corpo no consumo diário. Hoje em dia, existem métodos de extração para dar um uso a essas proteínas que seriam descartadas, jogadas fora do soro do leite. E é aí que encontramos o Whey Protein Concentrado. Esse é um suplemento que contém aproximadamente 75% de proteínas, 20% de carboidratos e somente 5% de gorduras. E essa, o Whey Protein Concentrado, é a versão mais encontrada no mercado hoje em dia. Porém, existem também o Whey Protein Hidrolisado e o Isolado. A diferença é que o Hidrolisado já vem pré-digerido. Isso quer dizer que para pessoas que têm problemas estomacais, facilita a digestão. Enquanto o Isolado é separada a enzima lactase. E ele é indicado principalmente para pessoas que têm intolerância à lactose. O que faz o Whey ser tão procurado são os tipos de proteína que ele contém. Ele é rico em beta-lactoglobulina e alfa-lactoalbumina. Essas duas substâncias são ricas em proteínas que o nosso corpo precisa para manutenção diária. Inclusive, as proteínas que o nosso corpo não produz por conta própria. Por isso, o Whey é um suplemento muito procurado. Mas será que isso quer dizer que eu posso consumir o Whey à vontade? Não, não é bem assim. Digamos que você já consome na sua alimentação produtos que já contém proteína, como ovos, leite derivados, carne. Aí você tem duas opções. Ou você aumenta o consumo desses alimentos, ou você suplementa. Isso quer dizer que o Whey pode entrar na dieta, na alimentação, caso exista uma baixa de proteínas no seu corpo. E quem vai dizer isso é o médico nutricionista. E ao contrário do que se imagina, o Whey não é usado somente para pessoas que praticam exercício físico ou que vão para a academia. Ele também é usado, por exemplo, com pessoas que têm dificuldades em se alimentar, como é o caso dos idosos. Ele também é muito usado em pessoas em hospitais. Porém, é necessária uma precaução. Você precisa saber a quantidade de proteínas que já está ingerindo, para saber se precisa mesmo fazer a suplementação com o Whey ou não. Tá, mas e como é que eu vou saber, né, se eu preciso ou o quanto eu preciso? Consultando um nutricionista. Ai, Erika, mas você está fazendo propaganda. De novo? Não estou, gente. É que cada profissional vai fazer uma coisa. Cada profissional estuda uma determinada função do corpo. E a função do nutricionista é isso. É trazer saúde e bem-estar com alimentos que vão auxiliar para adquirir as vitaminas, minerais, enfim, que o seu corpo precisa em base diária. E tem mais. Vários fatores influenciam se você vai usar ou não. Por exemplo, faixa etária, estilo de vida e o seu sexo. E é por isso que um acompanhamento individualizado é muito importante. Tá, Erika, mas eu vejo que todo mundo que vai para a academia toma Whey. Eu comecei a academia agora. Eu também preciso tomar? Vários fatores influenciam na recomendação do Whey. Uma delas é justamente a atividade física. Quando a gente pratica uma atividade física, os nossos músculos, acontecem micro lesões nos nossos músculos. E para elas curarem, digamos assim, você precisa de proteínas. E é por isso que quem faz atividade física, principalmente a musculação, precisa de uma quantidade maior de proteína. E esse é o motivo de ser tão procurado o Whey. Claro, fazendo algumas adaptações na sua alimentação diária, você também pode suprir boa parte das proteínas que não consome. Mas, se você não tem como fazer alteração, ou se de repente o teu dia está ocorrido, aí sim você pode recorrer ao uso do Whey. O fator é, se você já está consumindo a quantidade ideal de proteínas no seu dia, você só vai gastar dinheiro com o Whey e não vai fazer diferença nenhuma. Essa lógica de, ai, quanto mais melhor, não funciona aqui, não funciona nessa situação. Porque quanto mais proteínas, não quer dizer que os seus músculos vão crescer mais. Só quer dizer que você vai ter mais trabalho para digerir elas. Quando nós ingerimos mais proteínas do que precisamos, o nosso corpo transforma ela em moléculas. E essas moléculas, inclusive, algumas delas se transformam em gordura, que é estocada no nosso corpo. Isso quer dizer que, em vez de você emagrecer e ganhar massa muscular, você pode estar ganhando peso e perdendo sua massa muscular. Porque você não vai estar consumindo todas aquelas proteínas que você está ingerindo. Tá, e agora a pergunta, o Whey é bomba? Primeiro de tudo, o suplemento alimentar não é bomba. Bomba é o nome popular utilizado para anabolizantes que tem como base principal a testosterona. E usar bomba é completamente diferente de usar o Whey. Quando o homem tem a falta de libido, principalmente, é muito comum o médico indicar o uso desses anabolizantes à base de testosterona. Porém, eles têm um efeito colateral, que é muito desejado para pessoas que querem pular etapas na academia. Querem todo louro sem ter que percorrer a maratona. Ela estimula o crescimento dos músculos. Por isso, infelizmente, muitas pessoas procuram esse tipo de recurso. Porém, é muito importante ter cuidado, porque os efeitos colaterais são diversos e muito preocupantes. Eles vão de desde perda de cabelo e espinhas no rosto, até distúrbios do fígado e alteração na pressão arterial. O Whey é totalmente diferente. Ele não é bomba justamente porque ele não tem nenhum tipo de anabolizante na sua composição. Ela é proteína pura e pronta para o seu corpo usar. Mas será que isso significa que ele faz mal para a saúde? O consumo do Whey aumenta a filtração dos nossos rins. Um mecanismo próprio para eliminar as proteínas extras que nós consumimos, que o nosso corpo não utiliza. Por esse motivo, o Whey não é indicado no caso de pessoas com doença renal crônica. Com isso, os rins ficam sobrecarregados, reduzindo a filtração e facilitando o acúmulo de toxinas. Já o efeito em pessoas saudáveis é meio incerto. E isso não quer dizer que não tenham efeitos colaterais. Só quer dizer que ainda não se sabe exatamente quais são eles. Por isso, se você pretende consumir o Whey porque mal não vai fazer, se liga nesses três tópicos que eu separei. Tópico número um. Se você consome mais proteínas do que o seu corpo precisa, pode ser que você esteja aumentando o risco de toxinas que você não conhece no seu corpo. Tópico número dois. O Whey Protein também tem calorias. Então, se você consome o Whey, porém não pratica exercícios, ao invés do efeito de emagrecimento, ele vai fazer o efeito oposto, que é o aumento de peso. Lembrando que, sozinho, o Whey não faz aumento de peso. O que faz aumento de peso é o total de calorias consumidas no seu dia. E o terceiro tópico é, suplementos do soro de leite são muito caros. Então, você vai estar gastando um dinheiro que, às vezes, você não tem, assim, a vontade para gastar, com uma coisa que não vai fazer efeito nenhum no teu corpo. Só porque é moda. Só porque todo mundo está lá chacoalhando o potinho do Whey e você precisa estar na academia e também precisa fazer isso. E é justamente por todos esses motivos que eu citei aqui que você precisa fazer um acompanhamento nutricional com um nutricionista, né? Não é o teu amigo da academia que toma Whey três vezes ao dia que vai dizer para você o quanto você precisa. Cada biotipo é diferente. É por isso que um acompanhamento individualizado é imprescindível em casos de aumento de massa muscular. Cada dia mais eu vejo notícias de pessoas se intoxicando e cada dia mais eu ouço a frase, a frase clássica, que só porque é natural não faz mal. E é muito pelo contrário. Pode fazer muito mal, sim, e levar até a morte, como é o caso que está acontecendo ultimamente. Então, fica de olho. Assim, na minha opinião, é muito mais barato você pagar um nutricionista do que a tua família ter que pagar caixão no cemitério, e buraco no cemitério. Então, faz o acompanhamento, né, tudo certinho. O nutricionista pode e provavelmente vai pedir exames, né, para ver como é que estão os níveis de todos os aminoácidos, de proteínas, de minerais dentro do teu corpo para que possa ser feita uma dieta realmente balanceada de acordo com o seu biotipo, tá bom? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, comenta aqui embaixo. Se tiver algum elogio ou uma crítica, também pode comentar, que eu vou ficar muito feliz lendo, tá bom? Um beijão e até mais!